Agora sim. Acho que eu vou ler aquela introdução de novo para agradecer mais uma vez, inclusive, que chegou agora. Então, eu comecei dizendo que é um privilégio estar aqui e que eu quero agradecer aos professores pelas aulas ministradas e por me dar a oportunidade de apresentar esse trabalho. Nesse trabalho, eu pretendo mostrar a influência da obra Inferno, de Dante, sobre algumas obras musicais. E agradeço também a todos os colegas pela gentileza de estar me ouvindo e também quero ressaltar o prazer que foi de acompanhar as análises que foram todas muito interessantes e muito profundas e que me deixaram enriquecida do ponto de vista intelectual. Obrigada. Então, a minha escolha primeira das obras começou no romantismo, obras românticas. porque nessa época, no século XIX do romantismo, houve uma renovação do interesse pela Idade Média, pela arte da Idade Média. Talvez esse interesse tenha nascido concomitantemente ou como consequência dos movimentos nacionalistas que se espalharam na Europa decorrentes dos ideais políticos liberais que se desenvolveram e se difundiram na segunda metade do século XVIII, culminando com a Revolução Francesa e que foram popularizados pela Europa com as conquistas napoleônicas. Assim, nasce um interesse cada vez maior pelas raízes políticas e culturais de cada povo e uma busca pela sua história e cultura. Nesse momento histórico, recrudece o interesse pela obra de poetas como Dante na Itália, as lendas e mitologias germânicas, como os personagens de Tannhäuser, Tristão e Isolda, Siegfried na Alemanha e a Canção de Roland na França. Assim, no século XIX, o século do romantismo, destacaremos dois compositores sobre os quais a obra de Dante teve profunda influência, Franz Liszt e Piotr Ilyich Tchaikovsky. Porém, essa influência continuou durante o século XX, onde encontramos o italiano Giacomo Puccini, compositor de óperas da estética chamada verista, e neoromântico russo Sergei Rachmaninov. A figura monumental de Dante continua inspirando compositores nos séculos XX e XXI, inclusive na linguagem vanguardista contemporânea, a exemplo de La Voce del Inferno, de Salvatore Schiarino, uma obra de 1986. Assim, Dante paira como figura gigantesca em profundidade e beleza, e como patrimônio cultural da civilização ocidental. O primeiro destaque será para a fantasia quase sonata após uma leitura de Dante. Deixa eu tentar. Essas são as obras que eu vou destacar. A sonata quase fantasia de Franz Liszt, o poema sinfônico Francesca da Rimini de Tchaikovsky, a ópera do mesmo nome de Sergei Rachmaninov e a outra ópera, Janis Kiki, de Giacomo Puccini. Então, essa sonata quase uma fantasia tem o subtítulo Apres de uma leitura de Dante, depois de uma leitura de Dante, que é do compositor Franz Liszt. Para cada um, eu preparei uma pequena biografia do compositor para depois falar da obra específica. Então, Liszt nasceu em 1811 e faleceu em 1886. Portanto, ele percorreu em vida todo o século XIX. Ele nasceu no vilarejo de Reiden, que na época era parte da Hungria. E, por coincidência, esse vilarejo ficava perto de Eigentstadt, propriedade dos contes de Esterhazy, onde Josef Haydn desenvolveu quase toda a sua carreira. O pai de Liszt era empregado como contador do conde, mas gostava muito de música e tocava diversos instrumentos. E, dessa forma, ele foi o primeiro professor de seu filho. Aos nove anos de idade, Franz se apresentou em público num dos saraus promovidos pelo conde, apaixonado por música. E o seu talento chamou a atenção dos aristocratas presentes, que decidiram oferecer-lhe uma bolsa para que continuasse seus estudos em Viena, onde passou a estudar com Czerny e Salieri, o mesmo Salieri, amigão de Mozart. Em 1823, foi para Paris, que era o centro cultural da época, e deu início a uma brilhante carreira de pianista virtuoso, viajando por toda a Europa e alcançando uma fama e uma adulação extraordinárias. Nesta fase e nesta cidade, frequentou a elite intelectual da época, não só os músicos, mas também os líderes do movimento literário romântico, como Lamartine e Victor Hugo. Com a Revolução de 1830, passou a se entusiasmar pelos ideais de reforma social. Em 1834, conheceu a condesa Marie Dagui, de quem se apaixonou. Esse romance causou escândalo e forçou o casal a deixar Paris. Foram os, entre aspas, anos de peregrinação. Anos de peregrinação é também o nome de uma coletânea de obras de Liszt. Eu vou voltar a ela. Esses anos de peregrinação foram inspiração para três volumes de composição, evocando os países por onde passou, Itália e Suíça. Também visitou a Hungria, o que levou a escrever as famosas rapsódias húngaras. A ligação com a condesa Dagui teve fim por volta de 1845. Liszt voltou a Paris, mas logo se envolveu com a princesa Caroline Sein Wittgenstein. Os dois foram morar em Weimar, na Alemanha. Liszt transformou esta cidadezinha provinciana na capital da música da Europa. Introduziu e regeu obras da vanguarda musical da época, composições de Wagner, Berlioz, Schumann e as suas próprias. Em Weimar, compôs suas maiores obras e desenvolveu o poema sinfônico, uma forma musical fortemente ligada a uma obra literária, às vezes como fonte de inspiração, mas às vezes descrevendo ou acompanhando a obra literária como se fosse um roteiro ou um programa. Destas pesquisas nasceu a música programática do final do século XIX e começo do século XX. A atração de Liszt pela religião, que sempre fora muito forte, se exacerbou quando as tentativas da princesa Caroline de dissolver o seu primeiro casamento e se casar com Liszt foram negadas repetidas vezes pelo Papa. Liszt decidiu, então, ser ordenado abate e se dedicou cada vez mais à composição de música sacra. Paralelamente, continuou suas viagens pela Europa. Numa dessas viagens foi acometido por uma pneumonia e faleceu em Bayreuth, na Alemanha, em 1886, aos 75 anos de idade. A respeito da fantasia quase sonata de Liszt, diversos biógrafos escrevem que esta obra foi esboçada em 1837 durante a estadia de Liszt e da Condessa de Agu em Bellagio, às margens do lago Como, na Itália, com o título de Fragmento Dantesco. Sua primeira versão foi completada em 1839, mas sofreu uma revisão e ganhou sua forma e seu título Definitivos somente em 1849, quando Liszt já morava em Weimar, na Alemanha. Ela faz parte do segundo volume dos, entre aspas, Anos de Peregrinação, Ané do Pelerinage, dedicado à Itália. Provavelmente, devido à sua paixão por literatura, Liszt já tinha conhecimento da divina comédia de Dante desde a sua estadia em Paris. Este amor e bom conhecimento da literatura italiana foi fonte de inspiração não só desta sonata, como também de três obras para piano que fazem parte do mesmo volume, os sonetos de Petrarca. Além da obra de Dante, é citado como fonte de inspiração um poema de Victor Hugo après une lecture de Dante, depois de uma leitura de Dante, o título que ele adotou, que Liszt adotou para sua própria obra. A seguir, eu vou ler algumas passagens entre este poema em tradução livre. Quando o poeta pinta o inferno, ele está pintando sua própria vida. Viagens sombrias semeadas de encontros disformes, espiral de bordas incertas de profundezas enormes, de cujos círculos hediondos vão sempre mais adiante, numa sombra onde se move o inferno vago e vivo. A ambição, o orgulho nutrido de si mesmo, a luxúria imunda e a ganância infame, todos mantos de chumbo dos quais a alma se carrega. Esse é só um trechinho, o poema é muito bonito, muito forte. passando agora ao terceiro item, aspectos musicais e ilustrações, eu vou dizer que esta obra de Liszt é escrita para piano, que foi o instrumento de predileção do compositor. Ela é dividida em dois temas precedidos de uma introdução. Então, nessa introdução já começa uma evocação muito forte da descida ao inferno, com um motivo inicial que é formada por uma sequência de acordes descendentes, evocando quase materialmente a descida de Dante e de Virgírio até os níveis mais profundos do inferno. Eu vou mostrar isso aí com o pianista Lazar Berman. Eu vou tocar então um pedacinho da sonata mostrando esse começo. de Deus. Eu acho que não foi habilitado o áudio. A gente não está ouvindo. Eu não sei se os meus colegas estão ouvindo, mas a gente não está chegando. É, porque às vezes tem que clicar ali. Habilitar o áudio, eu também me esqueço de... Essas coisinhas, cada plataforma tem essas peculiaridades. Deixa eu recomeçar, o senhor me fala se está bom agora. Agora sim. É, porque às vezes tem que clicar ali. É, porque às vezes tem que clicar ali. Deu para sentir, né? Um peso enorme levando a gente para baixo. Depois dessa introdução, vem um primeiro tema, que é um tema cromático, que descreve as lamentações das almas no inferno. Dois pontos, talvez um pouco técnicos, musicais, merecem ser destacados. Este tema está na tonalidade de Ré menor, que é frequentemente usada em obras ou trechos relacionados com a morte. Um outro exemplo é a cena da estátua na ópera Don Giovanni de Mozart. Está na mesma tonalidade de Ré menor. O segundo aspecto, eu diria, técnico, é o uso de um acorde que se chama trítono, que é formado por três tons inteiros e é dissonante. E ele é usado sempre em música, nas cadências, ou mesmo no discurso musical, para sugerir instabilidade, ao contrário de estabilidade ou repouso. Fora isso, nesse primeiro tema, é usado um ritmo sincopado que foge à rítmica ou à métrica convencional. Então, esse ritmo, que não se encaixa bem ao que a gente está normalmente acostumado, cria instabilidade no ouvinte. E um uso generoso de dissonâncias ásperas, dissonâncias de semitons e de cromatismos. Vou mostrar um pedacinho desse segundo tema. E um uso generoso de dissonâncias ásperas, e um uso generoso de dissonâncias ásperas, de convocatadas. E o uso generoso de dissonâncias ásperas, e pensamentos têmANO de mudançaz alimentatives, É教 Failure dins, praia instabilidade e seminarete solididade a Hellas, fracassetti a현ia, ou em considerações de emergência tomas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falei? Sim? Obrigada. Então, depois da introdução do primeiro tema, vem um segundo tema que será contrastante, e que é lamentoso, que é o que a gente chama em música temporubato, ou seja, uma liberdade no andamento, que favorece, que permite uma maior expressividade. Alguns analistas que analisaram essa obra dizem que evoca um coral. Eu vou deixar para vocês decidirem. Eu não achei que era tanto coral, mas, enfim, como aparece em diversas análises, eu estou mencionando. Então, vamos ouvir o segundo tema, esse lamentoso. Deixa eu não me perder aqui. É aqui. É aqui. A CIDADE NO BRASIL Talvez a saudade, um lamento das almas penadas. Esse tema também é bastante desenvolvido, e chegamos a uma parte final muito longa, onde são retomados os temas do começo, e onde cada vez mais Liste usa o registro agudo do piano, provocando um som praticamente estridente. Muitos trinados, muitos trêmulos, que dão a impressão de terror, e que provocam tremor e horror. E eu estou fazendo rimas sem querer, mas, enfim. Quase todas as linhas dessa parte final, que é bem importante, longa, todas as linhas também vão, são linhas descendentes, indo do agudo para o grave, e volta o ritmo sincopado, que contraria a métrica convencional. Deixa eu ouvir um pouquinho assim dessa parte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Lázaro Berman vai ter muito o que me perdoar, mas eu gostaria de chegar na conclusão da obra, que, de repente, Liste compõe um tema que parece que é um anseio, um sonho pelo paraíso. Talvez uma visão da Beatriz, não sei, mas o som dos anjos, o som de sinos de igreja, que são evocados, rapidamente, mas dura pouco, e aí volta a evocação dos acordes descendentes, da descida mesmo ao inferno, os trêmulos, os trinados, que dão uma visão muito horrível, muito expressiva do que o Listo e o Dante estão presenciando, e chegamos com um desespero muito grande a um final extremamente, eu diria, quase violento. Então, gostaria de colocar para tocar a partir desse final até o fim. Espera aí, só um minuto. Um minuto. Muito obrigado. Um minuto. Um minuto. Amém. 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 Então, esse foi o final, o final realmente arrebatador. Agora, numa mudança um pouco mais do final do século XIX, a próxima obra da qual eu vou falar vai ser Francesca Darimini, de Tchaikovsky. Deixa eu mostrar aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo o slide? Ainda não, Maria. Deixa eu ver então o que eu fiz de errado. Então, a mesma estrutura aqui para Liszt, eu gostaria de falar um pouquinho de Tchaikovsky. Ele nasceu em 1840, na cidade de Votkinsk, na Rússia. E, apesar de ser, desde cedo, atraído para a música num ponto quase neurótico, ele tinha febre quando ouvia música, começava a delirar, uma coisa extremamente forte. Mas, apesar disso, ele fez estudos de direito. Se formou e trabalhou como servidor público durante um curto período. Quando o Conservatório de Moscou foi fundado em 1862, ele se inscreveu e teve tanto êxito nos seus estudos que foi contratado imediatamente como professor neste mesmo conservatório. As suas primeiras composições não tiveram muito sucesso e logo passou a ter problemas financeiros, até que conheceu a baronesa Von Merck, em 1876. Essa senhora, essa baronesa, se comprometeu a sustentar inteiramente Tchaikovsky com a condição de que nunca se encontrariam e que manteriam contato somente por correspondência. E assim foi. O compositor viajou muito pela Europa e pelos Estados Unidos, tendo sido reconhecido internacionalmente. Ele morreu em São Petersburgo, em 1893, vítima de uma epidemia de cólera. Alguns falam que ele se suicidou, foi um suicídio meio disfarçado. Porque ele, ao contrário do que estavam recomendando, ele fez questão de tomar água, água da torneira. E essa água em Moscou estava contaminada e ele sabia. Então, ele tomou essa água sabendo o que ele estava fazendo e assim morreu de cólera. A obra Francesca da Rimini nasceu de uma viagem. Em 27 de julho de 1876, Tchaikovsky escreveu. Esta manhã no trem, eu li o quarto canto do Inferno de Dante. E fui tomado de um desejo ardente de escrever um poema sinfônico sobre Francesca. No mesmo verão, ele visitou Bayreuth e ouviu o Anel dos Dimbelungos de Wagner, o que certamente o influenciou, do ponto de vista musical, quando escreveu esse poema sinfônico. O próprio Tchaikovsky executou diversas vezes e em diversos lugares da Europa esta sua obra, que sempre foi bem recebida e elogiada. O crítico Hermann Laroche salienta a ofuscante, entre aspas, a ofuscante sequência de cores orquestrais inesgotavelmente rica e incessantemente mudando, que envolve o ouvinte do começo ao fim, como se ele fosse levado por alguma alucinação. Outro admirador da obra foi Camille Saint-Saëns, que menciona, entre aspas, não faltam sabores pungentes nem fogos de artifício, não se intimida no uso da violência. Nela, o mais gentil e generoso dos homens desencadeou uma tempestade e não se apieda mais nem dos músicos executantes, nem dos ouvintes, do que o próprio Satã dos seus condenados. Do ponto de vista musical, o poema sinfônico é constituído de uma introdução e de três partes. Essa análise foi feita pela primeira vez num trabalho acadêmico de Catherine Coppola. Eu estou citando. Na introdução, os contrabaixos e os sopros da orquestra sugerem o começo do poema, do poema Inferno, quando Dante se encontra perdido no bosque escuro. Depois, na primeira sessão, Tchaikovsky almeja descrever o horror sentido por Dante enquanto penetra cada vez mais profundamente nos primeiros círculos do inferno. Ouviremos um trecho desse começo com a Deutsch-Sinfonik-Orquestra regida por Vladimir Ashkenazi. Não, desculpe. A imagem não está boa, mas logo melhora. Foi. Subiu? ... Sumiu? Fui. Ferre点. Desculpe. 張 Amém. 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 Eu acho que foi assustador. Eu só me sinto extremamente mal de cortar a obra assim. É que em geral elas são longas. Tive que fazer uns ajustes. Todos se assustaram? Não estou sentindo nenhum entusiasmo. Alessandra, pelo amor de Deus. Sim, Muriel. É interessante como ele consegue traduzir o clima da selva escura com os instrumentos. Muito interessante mesmo. Pena que realmente a gente tem que interromper. Mas está sensacional. Obrigada. Obrigada. Então, já que estão assustados, eu continuo. Então, esse é o clima da primeira parte, do primeiro tema desta obra. Na segunda parte, pasmem, o andamento fica mais rápido, mais ainda, mais rápido. É o momento em que Dante encontra Francesca da Rimini e Paulo Malatesta, envolvidos internamente numa tempestade violenta que os aremessa sem piedade contra paredes de pedra. Na terceira parte, a música fica mais calma, enquanto Dante fala com os amantes que contam a sua história de amor e o seu assassinato pelas mãos do marido de Francesca. Então, curiosamente, ele menciona o quarto canto de Dante. Mas me parece que Francesca é citada no quinto canto. E também ele dá ao marido da Francesca o nome de Gianciotto. E essa grafia, assim, ela tem diversas variantes. Então, aqui é assim. Quando a narrativa do romance dos dois termina, a música continua descrevendo o castigo eterno e deixando Dante e o ouvinte em estado de choque, reforçado pelo uso do tutti, ou seja, de todos os músicos da orquestra. Então, essa parte final nós vamos ouvir com outra orquestra, a orquestra da União Soviética e regência de Svetlanov, uma gravação de 1986, uma gravação histórica. A orquestra da União Soviética e regência de Svetlanov. A Cátedra dos anos em seguida. A Cátedra dos anos em seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. antes daquele término que é a descida pelo Lúcifer, enfim. Exatamente. Mas é incrível. Então, com o mesmo, com a mesma inspiração e o mesmo título, o compositor russo Sergei Rachmaninov escreveu uma ópera, uma ópera inteira. Rachmaninov nasceu no vilarejo de Semyonov, perto da cidade de Novgorod, na Rússia, em março de 1873, numa família abastada e que cultivava o amor e a prática da música. Começou a aprender piano aos quatro anos de idade, prosseguindo seus estudos e se formando em 1892 no Conservatório de Moscou. Depois do fracasso da estreia da sua primeira sinfonia em 1897, mergulhou em profunda depressão, pela qual precisou de terapia. Só depois de quatro anos, em 1901, conseguiu voltar a compor, desta vez alcançando enorme sucesso com seu concerto para piano número 2. até 1906, trabalhou como regente do Teatro Bolshoi, mudando-se então para Dresden, na Alemanha. Em 1909, efetuou a sua primeira turnê nos Estados Unidos. Depois da Revolução Russa, ele deixou a Rússia definitivamente com toda a sua família e se estabeleceu em Nova Iorque em 1918. Prosseguiu com uma carreira de sucesso como pianista, viajando pelos Estados Unidos e pela Europa. Essa atividade prejudicou um pouco a sua produção de compositor. Em 1942, problemas de saúde o levaram a se mudar para a Califórnia, onde ele faleceu em 1943 de Umelha Loma. Ele é amplamente celebrado como um dos melhores pianistas do seu tempo e como compositor como um dos últimos grandes representantes do romantismo na música russa. Influenciado por Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov e outros compositores russos, Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov foram seus professores, ele desenvolveu uma linguagem própria, muito melódica, expressiva, com densa textura contrapontística e exuberante colorido que é orquestral, onde o piano tem frequentemente papel primordial. A ópera Francesca da Rimini, Op. 25, portanto, obra de juventude, é uma ópera cantada em russo, que é constituída por um prólogo, dois quadros e um epílogo. O libreto, é curioso, o libreto foi escrito por Modest Tchaikovsky, irmão do Piotr Tchaikovsky, irmão do compositor. No prólogo, o fantasma de Virgílio conduz o poeta Dante no primeiro e depois no segundo Círculo do Inferno, onde é ouvido um coro de almas penadas sem palavras. Dante pede a Francesca e Paulo que lhe contem a sua história. Então, aqui é outra variação, é no segundo canto. Então, talvez as traduções da época não eram tão boas. No quadro 1, no pátio do seu castelo, Lanchotto Malatesta se prepara para ir à guerra, mas sem prazer. Ele é deformado e sabe que sua esposa não o ama. Ela foi vítima de uma cilada para se casar com ele, pensando que iria se casar com o irmão mais novo e mais bonito de Lanchotto, que é o Paulo. Paolo. Lanchotto sente ciúmes e quer montar uma armadilha para pegar Francesca e Paolo em flagrante de adultério. Francesca entra no pátio e jura obediência ao seu marido, mas diz que não consegue amá-lo. Ela pergunta quando ele vai voltar e ele afirma que não voltará antes do fim da guerra. No quadro 2, na segunda parte, Francesca e Paolo estão juntos e sozinhos num quarto do castelo. Depois de evocar a história de Lancelot e Guinevere, aos poucos os dois cedem ao seu amor e se abraçam. Surge Lanchotto que, vendo a cena, os mata. epílogo, Paulo e Francesca foram mandados para o segundo círculo do inferno. Dante é subjugado pela piedade e pelo terror e, junto com Virgílio, formula este pensamento. Não existe maior tristeza no mundo do que a lembrança de um tempo feliz num tempo de desgraça. nós vamos ouvir essa parte final da ópera numa encenação do Conservatório de Moscou. É uma gravação de 2023, uma coisa de junho, agora. E são os próprios, os músicos são os próprios estudantes do conservatório. é bem interessante porque no palco tem tudo, tem a orquestra, tem o coro e tem os protagonistas e tem o cenário. Mas, provavelmente, com poucos recursos financeiros, eles conseguem um impacto muito grande. Eu espero que vocês vão gostar. esse eu não preciso explicar. Mas, Muriel, a gente não escuta a peça, a gente só escuta a sua voz. É baixinho. Aos poucos, vou deixar. Dá para começar a ouvir? Agora sim. A gente se formou e é caolho também, coitado. e é caolho Amém. 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 Acho que eu vou direto para o inferno depois, viu? Por cortar esses pontos aí. Mas enfim, uma encenação original, né? Uma coisa diferente. E a música é muito bonita, né? É bem expressiva. Enfim, traz tudo que tem que expressar. A última, enfim, a quarta obra que eu gostaria de apresentar é a ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini. Assim, é uma coisa diferente, apesar de ter a ver com o nosso tema, né? Com o inferno de Dante. Só falando rapidamente de Puccini, ele nasceu em Lucca, na Itália, em 1858. E é um compositor conhecido principalmente como compositor de óperas, apesar de ter escrito também música sacra de grande beleza. Que às vezes a gente ouve raramente. Descendente de uma longa linhagem de músicos desde a época barroca, é considerado o maior compositor italiano de óperas depois de Verdi. Suas primeiras obras se enquadram bem no estilo do auge do romantismo, mas, pouco a pouco, ele enveredou para o realismo. E o movimento, esse movimento que passou do romantismo para um realismo mais cru, assim, mais exposto na cena da ópera, se chama movimento verista, de vero, de verdade, mostrando a verdade. Suas obras mais famosas são La Bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot. Em 1918, ele escreveu Il Trítico. Il Trítico são três partes, como uma pintura, díptico e trítico. São três momentos. Esse trítico é constituído de três óperas de um ato cada uma, intituladas Il Tabarro, Suor Angélica e Gianni Schicchi, que é a única que é uma comédia. Il Trítico foi estreado em Nova York, nos Estados Unidos, pelo próprio Puccini. A última obra de Puccini foi Turandot, que ele deixou incompleta, que foi terminada pelo seu aluno e colaborador, Franco Alfano. Puccini faleceu em 1924. Sabemos que Dante Alighieri, na Divina Comédia, colocou os seus inimigos políticos e pessoais no inferno. Ele já decidiu o destino. Entre estes estava Gianni Schicchi, que era um cidadão de Florença, que teria falsificado o testamento de Buoso Donati, que era da família da esposa de Dante, fazendo com que a família Schicchi se apropriasse da maioria dos bens de Buoso. Então, lesou a esposa de Dante. Esta ópera que conta esse fato é uma ópera em um ato, como eu já falei. O que acontece é que, perto do leito de morte de Buoso Donati, os familiares se lamentam, porque este deixou todos os seus bens para os frades de um convento e nada para eles. Para ajudar a família, o sobrinho de Buoso, Rinucci, tem a ideia de chamar Gianni Schicchi, de cuja filha, Laureta, ele está apaixonado e é correspondido. Chamado e colocado a par da situação, Gianni tem a ideia de fingir que ele próprio é Buoso e que ainda não morreu. A família, então, chama um tabelhão para anotar as últimas vontades de Buoso. Assim, o próprio Gianni dita ao tabelhão e determina que a maior parte dos bens de Donati irá para ele mesmo, enquanto a família fica com algumas migalhas. Esta fica revoltada e saqueia a casa, enquanto Laureta e Rinucci cantam um dueto de amor. Endereçando-se à plateia, Gianni Schicchi conclui. Se é a opinião de Dante que eu deva ir para o inferno... Bom, mas se vocês se divertirem, eu espero que tenham uma opinião melhor. Laureta é a personagem... não tem um papel preponderante, mas ela é importante porque ela convence o seu pai, Gianni Schicchi, de ajudar a família do moço que ela está apaixonada. Então, quando ela pede para o pai dela para interceder, para fazer alguma coisa para salvar a família, ela canta uma área muito, muito famosa que nós vamos ouvir com a cantora Montserrat Caballet. O meu babino caro. Pronto! 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 Vai falar alguma coisa que eu não entendi. Isso é um pequeno litro de Puccini. Eles chamam de litro. Mas isso é de Janis Kiki. E... Moment... Isso é muito breve. Mas isso é agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham gostado. É bem contrastante com as outras músicas que foram apresentadas. Eu gostaria, como guisa de conclusão, de mencionar uma obra de vanguarda. Só para ilustrar o fato que Dante continua a nos inspirar, a nos perturbar. Eu posso dizer também. A acordar uma tempestade de sentimentos, de contradições no nosso íntimo. Então, eu não sei se eu tenho muito tempo, mas eu vou tocar um fragmentinho pequeno mostrando o que um compositor contemporâneo vivo, que se chama Salvatore Schiarino italiano, conseguiu fazer, então, com a mesma fonte de inspiração no livro, no Inferno, mas usando uma linguagem totalmente diferente, totalmente moderna. Eu vou mostrar só um pedacinho. Eu vou mostrar só um pedacinho. Que na aura eterna faziam tremar. Que na aura. Que na aura. Que na aura. Que na aura. Seria. Quem é. Esa. É ela curta. dar uma pincelada bem contrastante, né, Bel? E bem interessante também, não é? Com certeza, depois vamos todos procurar elas para ouvir todas na internet. Sim, sim. O roteiro está... Eu posso passar os links, dou as ordens para isso. É isso que eu queria mostrar, essa variedade de de interpretações, de visões da mesma obra literária, não em muitos, não em muito tempo, mas em alguns países diferentes e no que foi um dos... no que foram os dois séculos talvez mais mais fecundos em termos de criação musical, o 19 e o 20. E continuamos, né? Continuamos hoje em dia. Eu vou agradecer de novo, eu não vou parar de agradecer, porque realmente a participação, a sua permissão para eu participar do curso foi muito significativa para mim, e espero que eu possa ter trazido alguma contribuição numa linguagem diferente, que eu certamente não traduzi com tanto êxito quanto vocês, mas, enfim, que eu tentei mostrar para ilustrar as visões do inferno. e eu vou me esquisar. É, foi um privilégio que você nos deu assim, de poder assistir e ouvir você comentando essas obras e fazendo as associações com o texto, enfim, foi... Eu agradeço muito mesmo, tenho certeza que todos aqui estão muito assim, tocados e estimulados a pensar também nessas formas musicais, né, desses autores que elaboraram o texto de Dante em outras linguagens, né, ou de algum modo traduziram para outras linguagens, foi muito bom, foi um privilégio tê-la assim com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. E assim, também se o pessoal quiser fazer, eu deixo aqui aberto, porque eu acho que quem quiser fazer qualquer observação ou pergunta, né, eu acho que... Posso começar fazendo uma pergunta, então, direto para Muriel? Sim. Eu queria saber, Muriel, qual é a sua atenção especial para Dante? Porque você, claro que, além de todas as coisas que nos levam a ler e que não exigem necessariamente uma justificativa, eu queria entender se você, no seu trabalho como regente, tem alguma ligação com a poesia e específico com a poesia de Dante e se você, tendo feito, mostrado para a gente agora o que você mostrou, você tem alguma intenção de apresentar essas obras, alguma dessas obras ou outras para o público como regente de orquestra? Tem uma ideia. interessante porque foi um pouco um ciclo, na realidade, a atração para assistir o seu curso e para me aprofundar, ler melhor, eu não tinha lido na íntegra o inferno, eu tinha lido só trechos, mas eu conhecia essas obras, não profundamente, de ouvir, de ouvir, então elas me atraíram para conhecer melhor o texto literário e participando do curso fiquei estimulada para procurar mais obras inspiradas na obra de Dante. Eu rejo uma orquestra de cordas, portanto, não tenho todos esses recursos orquestrais que seriam necessários porque essas obras, essas que eu apresentei, realmente usam uma orquestra muito rica, muito numerosa, muito rica com instrumentos de sopro e efeitos sonoros grandiosos. O que eu tenho feito é um pouco de análise na partitura, mas eu sou ambiciosa, apesar da idade, eu sou ambiciosa e quem sabe um dia eu chego lá. Eu gostaria de reger, eu gostaria muito de reger essas obras, uma pelo menos. quem sabe? Aí todos estão convidados. Por favor, desavise. Estaremos lá. Obrigada. Obrigado você de novo. Esse círculo eu fiquei realmente uma coisa estimulou a outra e resultou num aprendizado que eu espero continuar, não é? porque é um assunto muito vasto, muito vasto. Respondi? Sim, obrigado, claro. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, então, né? Do que vocês mais gostaram? de qual obra, o que que falou mais com vocês? Eu vou falar aqui do Tchaikovsky que me pegou, do canto quinto, ali me pegou de verdade, porque acho que pelo que você, por um dos elementos que você ressaltou, pela riqueza da orquestra, né? A variedade de instrumentos e naquele momento me vieram as dolentes notas no ouvido, apesar de ali estar com toda uma harmonia muito bem pensada, né? O efeito que provoca no ouvinte foi muito parecido com aquilo que eu imaginava que o Dante estava querendo provocar no leitor dele com as notas dolorosas. Para mim, ali foi particularmente tocante. não conhecia nenhuma dessas obras. Quer dizer, a John Ski que eu conhecia, a comédia, não conhecia essa área em específico. Quer dizer, eu acho que eu já tinha ouvido, mas não era muito familiar. Mas a Dutty Recovsky foi bastante tocante para mim. Obrigado de novo por ter apresentado, porque foi bem tocante. Ela é de impacto. Em geral, a gente ouve as sinfonias, de Tchaikovsky, e esse poema sinfônico não deixa nada a desejar. Eu acho que é tão forte quanto as sinfonias. É verdade. Eu vou fazer eco aqui ao Manuel. Bom, primeiro, é impossível agradecer o suficiente. E não é só para rasgar a seda. porque realmente acho que incompleto o que a gente falou no começo da aula, essa preocupação que o Emmanuel estava falando, o Maurício também, de retomar o contato direto com as obras. E o prazer, a fruição da obra, o prazer estético, quando isso desperta na gente algo talvez além da racionalidade. Então, realmente, quando chegou o técnico Tchaikovsky, a gente é transportado para um outro lugar. E eu fiquei pensando, bom, tem o trabalho de tradução, o trabalho de tradução que os professores fizeram, mas também essas traduções de formas estéticas ao longo da história, porque é algo que começa no medievo e como essas formas vão sendo traduzidas para criar efeitos a cada época. A cada época tem essa tradução, sei lá, intersemiótica para poder gerar efeitos não sei se parecidos ou familiares, enfim, qual que é a irmandade entre as obras de arte. Mas, com certeza, com o Tchaikovsky a gente sente, a gente sente aquilo que está que foi proposto naquela escrita. Então, é muito interessante pensar que uma forma estética pode evoluir no tempo e chegar em formas tão diversas como essa última experimentação, mas ainda tem aquele conteúdo latente do início. Então, essa foi uma viagem no tempo. Eu gostaria, talvez, de mencionar, Guilherme, que a obra de Tchaikovsky foi escrita logo depois que ele leu o poema. ele leu no trem e se entusiasmou e começou a escrever. Então, eu acho que tem a ver com o que a gente falou desse contato muito próximo, desse contato direto com a obra literária, que inspirou diretamente a obra musical, sem intermediários, porque mesmo na ópera tem um libreto, tem algumas restrições devido ao tempo, devido à encenação, devido a outras coisas. Então, não é tão direto quanto eu senti que o Tchaikovsky fez, assim, diretamente no impacto da leitura. Não sei se vocês também sentiram isso, mas para mim deu essa impressão. também se tivesse que dizer, talvez até essa expressividade do Tchaikovsky, esse tormento que era próprio dele, que você vê Sinfonia Patética e tantas outras. Verdade. Então, eu acho que ele tem uma sensibilidade para ler o poema em formas musicais que é extraordinária. Agora, também, essa área de anisqui, que é belíssima. Então, assim, é difícil, porque cada um tem as suas características. E essa fantasia do Lice tem para a orquestra também, quer dizer, tem a peça para o piano, mas depois tem a, enfim, a sinfonia. Isso, isso. É que é extremamente extensa, não se limita ao inferno, ao passo que essa sonata é mais limitada no seu escopo. Mas, realmente, são duas obras, basta dizer que tem duas para imaginar o que foi o impacto de Dante sobre Liste. Sim, sim. E também, ótima, você descrevendo as técnicas que os compositores usavam para dar esses efeitos, lá. Sim. Obrigada. Eu tinha medo de começar a ficar muito técnico, mas acho que eu, para dar uma ideia, né? Sim, sim, perfeito. Obrigada. Alessandra? Oi, está me ouvindo? Sim, sim. Parabéns, parabéns, Muriel, que beleza, sim, foi a cereja do bolo desse curso, assim, um bônus que eu não esperava receber, né? Quando pedi para participar, né, do curso sobre tradução, parabéns, foi muito bela a sua apresentação e muito completa, com muitas informações, as obras são belíssimas, a gente queria te pedir também para compartilhar os links para a gente poder... Com certeza, com certeza, eu vou mandar por e-mail para os professores e eles vão distribuir para todos. Obrigada. Todas elas e belíssimas, todas belíssimas, eu achei interessante como pode uma área tão bonita no contexto do inferno, né? Nessa última do Puccini. É verdade. Então, é uma beleza, uma doçura assim, no contexto, num contexto de inferno. Então, quer dizer, os artistas são grandes e têm toda essa sensibilidade. E queria aproveitar também a oportunidade para agradecer ao Emanuel, que me deu a oportunidade de participar aqui como uma intrusa aqui no curso de vocês, agradecer o Maurício e o Pedro também, que não está aí, deixem o meu agradecimento. Assim, já era fã do Emanuel, agora sou fã assim três vezes mais. e lamento não ter cruzado com o Maurício nos corredores da UERJ. Uma pena, porque quando soube que ele deu aula lá, mas são assim maravilhosos e instigantes, cativantes e tudo. E assim, adorei a paixão, adoro a paixão do Pedro pela língua latina, pela literatura latina. Assim, muitos professores de latim são assim, eu queria falar isso para ele, para estimular e tudo, então são bem apaixonados mesmo como ele, isso é bom que cativa e desperta o interesse nos alunos e só esse curso foi maravilhoso, agradeço também os colegas que, como a Muriel falou, fizeram belíssimos trabalhos e foi um aprendizado muito interessante, eu nunca tinha participado de um curso de tradução, que eu sou de teoria da literatura e literatura comparada, enfim, foi muito enriquecedor, viu, agradeço a todos, foi realmente uma bela oportunidade. Reforço, uma bela oportunidade para nós todos. Dá até pena a gente ter que se despedir agora, mas quem sabe a gente vai fazer outras coisas juntos e fazer outros cursos, enfim, a gente ter outras oportunidades de pensar essas questões todas, e como eu disse, eu, o Emmanuel e o Pedro, a gente já está no purgatório e a gente disse que também queremos já adiante pensar um curso centrado no purgatório, como fizemos sobre o inferno, então, assim, seria uma oportunidade, mas a gente mantém o contato, e foi muito bom tê-los assim, foi uma experiência muito boa para a gente também, os seminários, a escuta, as intervenções, foi muito estimulante, foi muito bom para a gente, e terminar assim, grande, como eu disse, foi um privilégio, então, assim, não sei se o Emmanuel quer falar mais alguma coisa, assim, agradecer mais uma vez, de novo, para todo mundo também, todo mundo que esteve aqui, esses encontros todos, a Muriel hoje em especial, a Alessandra, que fez menção aos nossos encontros anteriores, a gente já tinha participado de outros grupos e cursos juntos, é sempre muito bom poder estar com pessoas interessadas e leitoras para a gente poder trocar e aprender juntos, acho que a caminhada é essa, obrigado pelo semestre, foi ótimo. foi ótimo de veras, realmente ótimo, muito obrigado, muito obrigado a todos, obrigada, Maurício, obrigada, Emanuel, e também ao Pedro, por favor, transmitam. Deixaremos o abraço para o Pedro, e como o Maurício disse, em breve a gente... Ele vai assistir, ele vai assistir, ele vai assistir. Ah, está ótimo, obrigado. A gente espera poder replicar com o purgatório, numa... Estaremos aí. com a oportunidade, né? Só para concluir, a gente ganhou uma trilha sonora no encerramento, né? Com a trilha sonora. A gente vai ficar esperando os links em toda a Muriel, né? Para poder depois aprofundar. Inclusive o link desta gravação, né? Ah, também, verdade. Obrigado. É isso. Até breve, então, né? Muito grande. Um abraço, bom fim de ano para vocês, tudo de bom. Vamos começar 24 aí com o fôlego. E é isso, gente. Amém. Um abraço, pessoal. Um abraço aos amigos. Um abraço para todos. Que pesada. Um abraço, gente. Muito obrigado. Até, tchau, tchau. Obrigada, André. A todos, Gabriel, Beatriz. Acabou? Obrigado. 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 Obrigado.